É uma hipótese. Se não for bem na prova, na hipótese de você não ir bem na prova, caso você não vá bem na prova... Você não vai ganhar presente. Exato. Então, essa, por exemplo... É uma dúvida... Essa é braba, essa é boa. É difícil, é braba. Valeu, professor. Obrigado. Boa. Outra, ao invés de e em vez de... Puta, essa é foda, hein? Ao invés, e esse invés escreve I-N-V-E-S, ao invés. Tem gente que escreve esse invés de várias formas, com Z, I-N, E-M, separado, V-Z e tal. Ao invés de, significa ao contrário de. Só pode ser utilizado para situações que transmitem ideia de oposição. Por exemplo, ao invés de ganhar, perdi. Ao invés de chorar, ri. Ao invés de sair, entrei. Perfeito. Em vez de, E-M, depois a palavra vez, em vez de, já significa no lugar de. Não exprime ideia de oposição. Por exemplo, em vez de ir à praia, fui ao clube. Em vez de água, café. Entendi. Isso. Então, agora, macete ao invés de, ao contrário de. Ao. Ao. Ao contrário. Em, no lugar de. Boa, boa dica. Ah, são várias. Eu quero saber, eu tenho dúvida também naquela, nível de. Essa é uma merda. Isso, nós dizemos, é. A nível de. Que nego fala, a nível de, a turma fala, né? É, a expressão a nível de é uma expressão que só pode ser usada para indicar, tipo, a nível do mar. Ela vai indicar em que nível está o local. A nível do mar. Aí, o que você pode usar no lugar? Em, nível de. Que aí significa, no que se refere a. Em nível de participantes, estamos bem. Não é a nível. Você não pode falar a nível de participantes. É, o a nível é do mar. É o nivelamento. Tá. A nível do mar. Agora, no que se refere, no que concerne a, no que diz respeito a, é em nível de. Então, é só o a nível. Pô, tá lá no nível do mar, só. É, a nível do mar. É o único. Aquela cidade fica a nível do mar. Tá. E, pô, o bagulho lá é a nível de, não sei o que. Não, de seguito nenhum. Então, você que tá. Em nível. É, porque as pessoas mandam. Ah, pra caralho. É. Pô, o meu carro é a nível de. Ele foi em carro. Outra coisa que eu acho ruim, é que todo mundo fala. A Porsche. Pois é. A Mercedes. Mercedes. A carra. Então, a carra, velho. Não existe. É, a pessoa. A poli. O nome disso é concordância ideológica. A pessoa tá fazendo a concordância com a ideia que ela tem daquele objeto. Então, na cabeça dela, sei lá, ela concorda com a marca Porsche e tal. E Porsche também não é feminino. É, aí eu não sei, porque aí é só a área. Mercedes, vai lá, mas. É. É, ou Porsche, né? Ou Porsche, o carro. É, você concorda com o que tá escrito. É sempre assim. Entendi. A concordância. Mas aí o problema é que não tá escrito. Mas pelo menos a gente tem que entender o que está subentendido. E o correto é subentendido, não subentendido. Subentendido. Então, o que se subentende aí é que há um carro, né? Óbvio. Sim. Ou carro Porsche. Ou carro, então. Ou Porsche. Você continuou colecionando? Você colecionava? O que você fazia? Não, eu gostava muito de carro, mas nunca colecionei. Então, é o Ferrari ou a Ferrari? Aí que é o problema. Então, se você for Ferrari é uma coisa, mas é o carro. Mas e aí? Mas aí existe uma coisa na língua que se chama uso. Sabe? O uso, ele faz com que as palavras se modifiquem. Por exemplo, a palavra champanhe, a bebida. Champagne. 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 Champagne é um vinho produzido na região de champanhe na França. Perfeito. Logo, ele é masculino. E a vida inteira ele foi masculino. Sempre foi, vamos tomar um champanhe. Sim. Ela abriu o champanhe. Sim. Só que de tanto as pessoas falarem a champanhe... Pegou. Pegou. E aí você encontra hoje, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o Volpe, que tem maior valor que os dicionários. Quando um dicionário... Olha só, é tão difícil o português que um dicionário às vezes diz uma coisa e o outro diz outra. Aí quem que é o pai do pai dos burros? O Volpe. O Volpe. Volpe. V-O-L-P. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele tem valor legal. É ele que... Mas onde fica esse menino aí? Ó, ele... Esse menino. Existe um aplicativo gratuito. Gratuito e não gratuito. Um aplicativo gratuito do Volpe. É só baixar. Volpe. V-O-L-P. E pode se comprar também nas livrarias. E a convenção dele é de Lisboa? Como é que é essa convenção? Ele é da Academia Brasileira de Letras. Da Academia Brasileira de Letras. É. Ah, tá. E aí ele... E nele é o champanhe. Nele pode ser o, que é o tradicional. O baixável. E pode ser a. É muito legal. Ah, pode ser a pelo uso, pelo costume. É, exato. A língua, ela é viva. Então, o que ocorre? É o caso que ele falou de a Ferrari. Ah, olha que interessante isso aqui. A palavra bizarro. O que significa bizarro? Esquisito. Estranho. Não sei lá, estranho. A bizarrice. Ótimo. Há alguns séculos, bizarro significava elegante. E tínhamos o pronome de tratamento, vossa bizarria. É mesmo? Que era usado para os nobres. Olha que legal. Vossa bizarria gostaria de tomar um café. E aí, com o uso que a gente foi fazendo da língua... Por que que o cara virou uma coisa estranha? Aí eu já não... Ah, mas tem gente que fala bizarro elogiando. Também tem. É. Pô, ficou bizarro, hein? É. Sabe como que uma palavra... É. Tudo bem. Sabe como que uma palavra vai parar no dicionário? Não. É o seguinte. Existe uma equipe do dicionário de lexicógrafos, que são as pessoas que... Lexicógrafos? Que cuidam do nosso léxico. É de lexotans. E eu acho que provavelmente eles tomam lexotans, porque não é fácil o que eles fazem. Um. E eles avaliam se aquela palavra está sendo usada de fato. Por exemplo, deletar, que foi para o dicionário. Sim. E eles avaliam, sobretudo, entre pessoas com um grau de escolaridade mais elevado. E fazem essa avaliação durante um certo tempo. E aí eles chegam à conclusão de que ela deve ir para o dicionário, porque essa palavra não vai passar, sabe? Ou que esse uso vai continuar. Enfim. Não é modinha. Espera-se que não. Tá. Espera-se que não. Mas depois que o Museu da Língua Portuguesa usou o TODES, o dialeto nominário... Como assim? Eu já não duvido de mais nada nessa vida. O Museu da Língua Portuguesa, numa publicação do Twitter, fez uso do dialeto nominário. Então, quando uma instituição como o Museu da Língua Portuguesa faz uso do dialeto nominário, eu já não sei mais o que esperar nem dos nossos dicionários. Pega fogo, cabaré. Então, eu vou entrar numa outra pergunta espinhada. Por exemplo, eu vejo uma galera... O cantor Pablo Vittar chama de Apablo. Eu falo, Pablo é o nome masculino. Ô, Tami. Aí a pergunta... Não era mais fácil botar Pabla? Não. Por que tem que mudar... Não, mas peraí. Por que tem que mudar o artigo? Porque o tio quer dar uma causada mesmo. Por que que não muda o nome? Apabla. Por que que eu tenho que chamar de Apablo? Como é que fica isso aí? Apablo, Apablo... Como é que fica? Como é que vai resolver essa parada? É, na verdade, quando... Eu não estou falando dela, é dela. Aí, tá vendo? A gente fica confuso, né? A gente não... Enfim. A forma como a pessoa quer ser chamada, isso diz respeito a ela. Uma coisa é a forma como ela quer ser chamada. Sim. Uma coisa é a ideologia de gênero e outra coisa é a língua portuguesa. Né? Então... São coisas bem diferentes. É, bastante diferentes. Quando uma mulher pede para ser chamada de presidenta, por exemplo, essa mulher, ela está afirmando o feminino que há nela ou o feminismo que há nela por meio da palavra. No caso de presidenta, a palavra presidenta existe há mais de um século. Não foi a ex-presidente Dilma que a inventou. Então, procede. Pode chamar de presidenta. Está no dicionário muito antes da existência dela. A não ser que ela tenha mais de 100 anos, eu acho que não tem. Quase. Né? Beleza. Agora, esses modismos ou a questão da ideologia de gênero, com todo respeito aqui a todos eles que mudam de sexo e tal, isso não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não. Isso é um gosto deles. Mas o nome é o Pabla. O que ela fala é o jeito que ele quer. O artigo pode ser colocado como ele quer? Tudo bem? Não. Na língua portuguesa, não. Uma coisa é o uso social que se faz. Por exemplo, um documento. Não, está errado. Ele não pode assinar. Não pode assinar a Pabla? Não. Porque Pabla é nome masculino. Tá. Para a língua portuguesa. Aí, se ele bota a Pabla, aí tudo bem. Aí você afirmou, né? Tipo, Rogério, Rogéria. É. É. Se ele bota a Pabla... Pensando em língua portuguesa, sim. É, eu estou falando como língua portuguesa. Falou, são coisas bem diferentes. Veja bem. Eu fico pensando, eu fico pensando, por exemplo, que a Pabla, eu falo assim... São coisas diferentes. Isso é porque eu falo, cara, Pabla é um nome masculino. É. Não é um nome, tipo... Porque tem Darcy, é um nome que tem... Pode ser homem e mulher, né? Darcy. Seu Darcy, dona Darcy. É. É um nome que ele é unissex. Na Itália, Helena, é para o homem de dois. É masculino, feminino. É. Mas Darcy é um nome que ele vai nos dois, né? Nos dois, é. Uma coisa que não pode ser feita, e, por exemplo, e eu me opus totalmente, é o seguinte. O Rio de Janeiro, sua terra, começou a aceitar, nas certidões de nascimento, que a pessoa se coloque não como mulher, não como homem, mas como não binário. Até aí, tudo bem, na minha visão. Ok, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho problema com não binário, com trans, com nada disso. Cada um faz o que quer. Mas, que interessante, na certidão, tá lá, fulano de tal, não binário, aí você tá esculhambando o meu português, né? Não, já vai... Aí você tá esculhambando. Não é, porque vira bagunça, cara. É, por que não escreve? João da Silva, sexo, feminino, mas não, não binário, porque a palavra na língua portuguesa é binário. Não existe binário e não existe, é. Sabe? E a língua portuguesa, ela se tornou um alvo do ativismo, do ativismo progressista. Isso é fato. Isso é uma coisa nossa? Não, o mundo inteiro. O inglês tá mudando também? No inglês. Na França... X é o quê? X é agora o quê? Ah, eu já não sei. É Richede. O que eles estão inventando? Richede? Xex. Eu nem leio, porque eu fico nervosa. Xexes. Mas eles, em todo o mundo, estão ocorrendo, e o país que se opôs foi a França. A França, é o quê? A França falou, a gente tem aqui a Academia Brasileira de Letras, na França eles têm um órgão que cumpre mais ou menos o mesmo papel, que se chama Academia Francesa de Letras. E eles falaram que se trata, abre aspas, de uma aberração linguística, fecha aspas, e que frente a essa aberração linguística, a língua francesa estava prestes a morrer. E o Ministro Nacional da Educação Francesa proibiu o dialeto não-binário nas escolas, nas universidades, nos documentos públicos, e ele falou publicamente que ele atrapalha na interpretação, que ele atrapalha na escrita, que ele atrapalha em todo o processo de aprendizagem e que ele, na verdade, bagunça a língua francesa. Se, por um lado, na França isso está ocorrendo, em outros países já há uma certa aceitação. E aqui no Brasil nós temos diversos projetos de lei, uns para implementar o dialeto não-binário nas escolas e outro para impedir. E, obviamente, eu estou do lado e ajudando os políticos todos que querem impedir. Eu dou todo o embasamento teórico para eles desde novembro do ano retrasado. Tá. Você, então, é uma conservadora da língua portuguesa. Você é uma tradicionalista, podemos dizer assim. Você não é muito a favor da língua ela sofrer alterações. Porque, pelo que eu percebo, acho que nós percebemos, né? O brasileiro está falando errado demais. Demais. Todo mundo. Não, para. Generalizado. Para. Me coloco também. Eu me coloco dentro desse... Sabe desse... Fala errado demais. É, nós falamos errado. Eu acho que é tanta gente falando errado que a coisa vai... Você vê gente no Instagram que é influenciadora. Nossa Senhora. Que é uma péssima influência. Não, eu estou falando até na fala. Não estou dizendo nem na escrita. Não, mas estou dizendo nisso. O cara faz um vídeo. Ah, sim. Porque nós fumo, não mexe nas coisas que não é teu. Se... Fica na pina, 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 pina. Obrigado.